Fala galera, como é que tá lá na web? Seja bem vindo ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo o que há de bom. Eu sou o Guilherme Oso, o host dessa bagaça, eu estou aqui com o Will. Fala aí galerinha, tudo tranquilo? E com o DLC. Olá, tudo bem? Estamos, estamos aí, estamos bem, estamos bem e hoje nós vamos falar sobre um assunto bombástico, um assunto aí que está na boca do brasileiro, na boca do povo, na boca de Deus. Uma coisa que quase todo mundo sabe falar sobre, né? Todo mundo aí que teve acesso à tecnologia conhece esse aparelho lindo. Hoje nós vamos falar sobre o Playstation 2, o popular Prey 2, né? Prey 2, tem pra Prey 2? Você nunca ouviu esse aí? Tem pra Prey 2? Já, não, pô, já, já ouvi isso. Cara, eu já falei, eu já fiz vídeo do Mario Galaxy, tá ligado? Aí o maluco comentou embaixo, eu joguei meu Play 2. Aí eu pensei, não, cara, você não jogou, velho. Não, você não jogou. Mas é uma coisa que acontece no Brasil por causa do Playstation 2, por causa dessa fama dele, tudo tem a pergunta atrelada de tipo, pô, roda no Play 2? Claro, claro que roda. É, claro que roda o DLC, claro que roda, Will. E aí, Will, você teve Play 2, cara? Você tem alguma coisa pra falar? 3 por 10? 3 por 10, cara. 3 por 10. Cara, uma vez quando eu fui pra Porto Alegre, até a véia da esquina querendo me vender 3 por 10 de Play 2, cara. E é aquela velha história, né? 3 por 10, que você leva 3, 2 não funcionam e 1 tá no lucro, né? É isso. Se 1 pegar, tá ótimo. Aham, tá ótimo, porque se 1 pega, não vale a pena você voltar lá pra te trocar, né? É isso. Meu Deus, eu sempre paguei 20 aqui, né? Mas, tipo, nunca tive um CD de Play 2 que não funcionou. É, porque o seu camelô funcionava direito. O cara fazia o CD direito. Aí, depois, depois eu transcendi e aí eu comecei a fazer os próprios CDs porque era a melhor coisa, né? Aí era tipo o Next Stage. Se você tinha equipamento pra fazer, realmente, era a melhor ideia. Next Stage. E, Tê, como é que funciona? Como é que vocês entraram em contato a primeira vez com o Playstation 2, hein? Cara, eu tenho que contar a minha história triste, né? Porque a galera do Ló fica sabendo, tipo, 10 minutos antes do Playstation 2 começar, né? Eu ganhei o Play 2 no lançamento. Pá, aquela coisa que meu pai me deu. Foi lá, suado as férias, mas o 13º dele, porque o Play 2 era caro pra caralho, né? Ah, lançamento. Pá, comprei. Playstation 2, primeira semana que é meu chip. GG. É isso. Minha história. Acabou aí. Como assim queimou o chip, cara? Sobe crédito. Que chip, Will? Então, ali tinha o chip. Aquela coisa, chip Matrix. Clássico chip, hein? É, se você pegar qualquer Play 2 fora do Brasil, você nunca vai ver essa tela. Mas todo Play 2 brasileiro tinha uma telinha antes de aparecer a logo no Play 2. Exatamente. E aí, cara, queimou. Tipo assim, ligou, ele ligou. Primeira vez. Deu o stutter na tela e não ligou mais. Gê? Caralho. Primeira vez. First time, assim. Primeira vez, tipo, pá. É isso. E naquela época, tipo assim, por exemplo, se eu comprasse em loja, loja, tipo, nem sei se tinha loja antes naquela época e vendia videogame. Mas aí tinha garantia. Nas lojas meio merda? Não, foda-se, né, cara? Pão do seu cu. Tá ligado? Ou muita loja tinha um sistema que, assim, ó. A garantia deles era uma assistência técnica que você mandava pra São Paulo, alguma coisa do tipo, sabe? Porque eles não tinham assistência técnica, pô. Caralho. E aí você mandava pro lugar que sabia fazer. E aí fodeu, né, cara, pô. E aí vai mandar pro lugar que você fazia aquela coisa toda. E aí as pessoas eram mais desconfiadas em enviar e receber coisas. Claro, pô. Pensa aí. Pra esse estudo, sai o quando aí? O que que é o cara dos números? Dois mil. Dois mil, cara. Pô, imagina em dois mil você pensar em enviar uma coisa pra o Correio pra São Paulo e esperar retornar pra ti. Nem fudendo. Não, nem fudendo. Não, não vai fazer. É, meu papo viu pagar 800 pila pra mandar arrumar aqui, tá ligado? A gente pegou uma loja, pegou uma loja, tipo, grande. Ah, mas o Play 2 foi quanto? 1200, 1300? Ah, eu não vou lembrar. Eu sei que é mais ou menos isso. E foi 800 pila pra arrumar o chip, cara. Não sei se a loja me cobrou superfaturado. Não sei, porque naquela época. Se tivesse botar de dar oi, não tinha dado problema. Informação naquela época? Ah, quanto custa isso aí? Ah, mano. Cada um faz pouco. É, exato. Tu nunca sabe. Naquela época, não sabe se o cara tava te passando pra trás, tá ligado? Se o cara falasse, tipo assim, ah, seu chip queimou, isso aí é 800 pila. Pô, 800 pila o cara entende ou não, né, cara? Vou fazer o quê? Vou pescar na internet? Não, né? O que é internet, mano? Não, tá aí, né, cara? Mas essa é a minha história com PlayStation 2, é isso, GG. E aí, consertaram e funcionou? Consertaram e funcionou. E aí, tem a clássica questão, né? Que pra quem não sabe, deixa eu falar mais sobre isso, obviamente, mas os procedores precisavam do Memory Card pra salvar os jogos. Então, hoje em dia, você salva o seu joguinho lá de boa. Ah, salva no arquivo, salva na HD, salva no tênis, salva na nuvem, salva na puta que pariu. É, naquela época não tinha. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Ou você tinha o Memory Card, que era um aparelhinho que você conectava no videogame, e aí você tinha espaços pra salvar lá dentro, e quando encheu, você tinha que ter letal de um save teu. Ou era isso, ou não salvava o jogo. Então, o Old New Will, ficava, tipo, jogando o jogo, tipo, 20 horas, 24 horas, 29 horas, sabe? Sem desligar o videogame. Aham, com uma TV, né? Tipo assim, ó, mãe, eu vou deixar o videogame ligado, tá? Ela olhava assim pra mim, tipo, hum, tá bom. Vai estragar a TV. Exatamente. Não, mas eu sempre tive sorte que o pai jogava videogame, então eu tinha sempre, ele sempre tava do meu lado, né? Passe livre. E você, DLC? Cara, eu não... Teve PlayStation 2? Teve contato? Não só de você ter você mesmo, mano. Ah, eu tive contato com o PS2, na real eu tive também contato com o PS1, que eu tinha um amigo que tinha PS1, antes do PS2, mas... Por que tempo no Brasil, tipo, a gente fala, lançou em 2000, mas sendo sincero, o PS2 no Brasil durou até, sei lá, 2012, 10, entendeu? Tem gente que usa PS2 como algo comum até hoje, na real, mas, né, se a gente for analisar a situação inteira. Mas eu tive PS2, eu nunca tive problema de chip, e eu lembro de uns casos engraçados que, tipo, teve uma época do... Tipo, sempre teve aquela banda de propaganda de pirataria, né? Tipo, em DVD fala, pirataria é crime, ou o cara fez, tipo, eu tirei um 10, 100% pirata, você já virou esse bagulho assim, que o maluco tá com a prova de escola. E aí, eu comprei meu PS2 num shopping, que os cara fazia, tipo, também repara de videogame, pá, era uma loja que era de tecnologia no geral, mas os cara viram que de videogame valia a pena investir mais, né? Claramente o burguês safado. Não, era um shopping comum até, cara, não, tipo, tipo, só tinha uma área de que os cara vendia videogame lá no meio. Tinha teto. Shopping tem teto, né? Aí não é que... Tem uma pergunta mais importante. É... Você descobriu do GameCube na minha época do PlayStation 2? Não. Ok, então tá. Então tá safe. Não, também não, cara. Então tá safe, é. Então tá todo mundo. Nem sabia da existência até eu ver numa, sei lá, num arcadezinho que tinha um GameCube. Cara, eu descobri muito tempo depois, velho. Eu fui descobrir, tipo assim, no camelódromo, mas assim, 5, 6 anos depois do PlayStation 2 já ter chegado ali. E aí eu lembro que, tipo, antes dessa leva de propaganda, o shopping não reclamava de, tipo, os caras venderem CD de camelô no meio da estante, tipo, na prateleira, na vitrine da loja, os caralho, né? E aí passou um tempo, eu lembro que a loja passou a esconder os CDs piratas e você tinha que falar, ô, ô, quero um jogo de Play 2. E o cara tinha que tirar do lugar aqueles guarda-CD gigantesca, ele arrumava uma capinha pra tu, que tava no estoque. Tipo, os caras vendiam CD piratas como se fosse um crime dentro de um shopping center. Não podia falar que tinha, mas tem. Sempre tem, cara. Sempre tem. É, cara, PS2, assim, o que eu posso falar dessa coisa aí, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o legado dele, tá? Pra galera entender que o PlayStation 1 já tinha sido um console que foi absurdamente popular. O PlayStation 1 vendeu mundialmente basicamente 100 milhões de unidades. Cara, 100 milhões pro primeiro console de uma companhia, que era o primeiro console da Sony, foi algo incrível. E, tipo, o PS1, sem nenhuma vergonha, destruiu a concorrência, né, cara? A gente gosta, por exemplo, do Nintendo 64, mas o PlayStation 1 destruiu ele de todas as formas possíveis e imagináveis, com jogos, com poder executar música, com controle bonitinho, com analógicozinho duplo, com vibraçãozinha. Todas essas coisas aí acabaram com geral. Então o PS1 foi uma parada muito grande, foi uma parada muito grande também no Brasil. Porque, como nós já falamos aqui, esse papo vai ser permeado pela palavra pirataria, né? Que é algo muito comum em países subdesenvolvidos como o nosso, né? Países de terceiro mundo, sei lá, o pessoal chama. E, na verdade, o PlayStation 1 já tinha isso. Então você pagava, sei lá, cinco pila o jogo e você tava feliz levando pra sua casa um balaio de disco que você não quer zerar tudo, né? Mas tá tudo bem. E aí, tendo isso, eu tive um PlayStation 1 e por volta de 2005, eu acho, 2005, 2006, se eu não tô enganado, cara, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu entrei em contato com o que era o PlayStation 2. Tinha um moleque rico da minha rua. Sempre tem um moleque rico. Sempre tem. Se você não sabe quem é o moleque rico, você é o moleque rico, tá? É, tá aí uma trilha de verdade. Tinha um PS2 que não era nem destravado, tipo, era tudo original, os bagulho, as coisas, e não sei o quê, e ele ficava jogando Need for Speed Underground na nossa frente, e a gente não podia jogar, era só olhar. Então uma hora a gente encheu os sacos pro suero do bando, tá ligado? Tinha um moleque. O moleque era gordo e burguesa, assim, era perfeito, sabe? O bullying tava instaurado. Caramba! Não, mas é mesmo. E aí, depois de um tempo, ali por 2005, eu tive a oportunidade de comprar um, então, é aquela coisa, eu tinha um violão velho que eu tinha comprado, vendi o violão, tinha o PlayStation 1, vendi o PlayStation 1, sabe? Fiz um monte de coisa. Sempre renovando o estoque e vendendo. Algo velho. Exatamente. Aí eu ganhei, no Natal, né? Ali de 2005, mais ou menos, um PlayStation 2. E ganhei ele já com o desbloqueio Matrix também. Não lembro de ter tido problemas, na verdade, eu tive um PlayStation 2 daqueles grandões. Tinha o gordão e tinha o Slim. Eu tive o gordão. Eu vi o gordão muito pouco. Acho que porque, no fim das contas, o Slim era mais fácil de instalar a modificação. Ele era mais fácil, mas ele era menos durável, cara. Eu vi um monte de amigos meus com o PlayStation 2 Slim quebrando, né? E o meu PS2 gordo... A versão gorda era, teoricamente, mais robusta mesmo em questão de sobrevivência. Ele era realmente mais resistente. Sim, eu tenho um até hoje na caixa de sapato funcionando. Então tá lá. O meuzinho ainda funciona. É, uma caixa de sapato, na verdade, né? É, uma caixa de sapato... Cara, eu caço 43. Cabe o Fat lá. Ah, tá explicado. Não é o Fat lá. Exatamente, o Fat cabe lá. Meu Deus, cara. E, enfim, eu tive o PlayStation 2 também. Foi um console muito importante pra mim. Nós vamos falar sobre várias coisas aí. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os jogos de lançamento do PlayStation 2. Mas antes disso, vocês querem comentar alguma coisinha? Querem trazer alguma memória a mais? Pra nós podermos seguir com o nosso programa? Não, acho que inicialmente não. Hoje eu contei minha história triste, tá tudo bem. Tá bom, tá tudo certo, né? Agora todo mundo tem pena. Eu passo o PicPay aí pra galera. Exatamente. Me doe um Pix2. Passa um Pix, sabe? Se quiser passar um Pix, é só entrar em contato aí embaixo. Seja longe que você estiver escutando. Pode ter vezes que eu vou ver. E aí eu te passo o meu Pix. E você pode me dar dinheiro pra mim. Ficaria extremamente grato. Alô Marcas, aceitamos Pix. Isso. Aceitamos tudo, cara. Boleto, Pix, permuta. Tem até 100 PJ já, pô. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que for. Exatamente. Tá, e assim, nós tivemos 29 jogos no lançamento do PlayStation 2. O que é um absurdo. Você tem que lembrar que a maior parte dos consoles tinham, tipo assim, 5, 7, 10 jogos. E o negócio teve 29. Velho, a quantidade de parcerias que a Sony conseguiu pro lançamento do PlayStation 2 foi algo incrível e absurdo. Tipo, o GameCube e o Xbox original, tipo, mamaram no lançamento perto disso, sabe? E o PlayStation 2, ele teve uma pequena vantagem com relação ao próprio Xbox que tinha saído antes, né? Tinha saído um ano, um ano e pouquinho antes. E eu destaquei alguns jogos que são os principais pra mim do lançamento, os mais reconhecíveis. Tem franquias ali que acho que a maior parte do pessoal nem sabe. Que seria o Tekken Tag Tournament. Eu acabei jogando muito o 2, eu não joguei muito o 1, mas o 2 eu joguei pra caramba. Midnight Club, que é uma franquia de corrida que depois foi pro Xbox também. Dynasty Warriors 2, que é basicamente mate 1.1.2.000 soldados chineses, coreanos, barra japoneses. Né? Dependendo de qual jogo você tá pegando. Street Fighter X3, que eu nunca joguei na minha vida. Pra mim, teve o Super Street Fighter 2, tá? Do Super Nintendo. E depois só existiu o Street Fighter 4. É só isso, tipo, o Vep. Eu joguei o X3 e eu tenho umas histórias sobre esse jogo, viu? Hum, quer comentar alguma coisa interessante com a gente? Cara, X3 é um jogo estranho. Porque ele tenta... Eu tenho uma memória meio vaga dele, mas ele, tipo... Ele tenta fazer um design de personagem e fica meio Uncanny Valley, tipo... Tentando puxar pro realista, mas o PS2 não é tão forte pra isso. Atenção, público. Você que não é cinéfilo. Uncanny Valley é quando você tenta replicar uma coisa no mundo real e fica cada vez mais estranho. Tipo quando ele tenta fazer um cachorro no filme de animação e você vê que é falso, por mais que tente fazer verdadeiro. É, isso. Obrigado. Eu devia ter explicado a palavra antes, mas é. Mas o jogo era engraçado pelo sistema que, tipo... A versão... Óbvio que não é todo jogo de PS2, que a maioria... Eu tinha um ou outro jogo original. Mas o jogo que eu tinha, ele tava com os nomes dos personagens com nome em japonês. Tipo... O Mr. Bison não era... Era o Vega. Ah, sim, sim. Eu lembro dessa troca. E aí eu fico... Eu ficava muito bugado porque eu já tinha jogado... Street 2 na época, eu ficava tipo... Pera, o nome tá certo? E aí eu tinha uma amiga que era extremamente weeb pra época e ela sabia essa diferença. Fiquei, caralho, naquela época, entendeu? Fiquei, tipo, caralho. Conhecimento milenar que você tem? Não, o pessoal aí... Esse pessoal aí que assinava ele é revista, né, velho? É. Galera sinistra que... O pessoal que tá assistindo revista era tipo um site que você não pode acessar online, você acessava na sua mão. Pessoal, o site é tipo um aplicativo. Só que você... Ao invés de você baixar o aplicativo, você entra no navegador. Ô, eu tava pensando aqui, olha só. Eu tava pensando aqui, tá? E agora pensando, eu provavelmente confundi. Então, realmente, tipo... O chip que queimou não é o Matrix, porque o Matrix o chip que desbloqueia. Eu tava pensando agora que vocês falaram, né? Porque o meu PS2 ficou blocado durante muito tempo. Então, o chip foi... Algum chip interno, alguma coisa. Sabe por que que eu tenho essa memória? Que eu tava falando de jogo. E eu lembro que, tipo assim, durante um bom tempo, assim, tipo uns... Um mês, assim, porque jogo... Como era bloqueado, jogo original. Cara, eu nem sabia onde eu comprava jogo original, parando pra pensar agora. De verdade. Existiu? Sério? Existiu isso aí? Cara, eu tinha uns quatro. Porque durante muito tempo... Porque é safado. Eu joguei um CD que vinha junto de um jogo demo. Que eu até fui pesquisar no meu celular pra ver o nome do jogo. O nome do jogo é ATV Fury Road. Ah, tá. Que é um joguinho de quadriciclo, cara. Que, tipo assim, ó. A demo tinha dois quadriciclos. Literalmente com quatro cores, né? E um mapa. E, cara, eu acho que até hoje eu sei de qual era o mapa. Porque eu devo ter jogado tanto aquilo. E não tinha objetivo nenhum. Como era uma demo? Era, tipo, simplesmente, você vai de um lado pro outro. 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 De um lado pro outro. De um lado pro outro. E depois vai de um lado pro outro. E assim, sucessivamente, as próximas duzentas horas. Eu, tipo, até fui pesquisar o nome do jogo, cara. Tipo. Memórias. Memórias, cara. Memórias, 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 memórias. E, cara, demorou muito tempo, cara. Muito tempo. Que nem eu falei, cara. Eu não lembro de ter visto um jogo original de PS2 tão sendo. Eu nunca vi um, eu acho, cara. Tipo assim, um moleque gordo tinha. Dizia que era original, mas eu nunca vi a caixinha, tá ligado? Malditos moleques gordo burgueses. Egoístas. Ah, e eu tava pesquisando pra não responder. Profundamente eu era. Eu era o moleque burgues da minha rua, né? Parando pra pensar, né? Eu era o moleque burgues da quebrada. Olha que incrível. É. Parece que o jogo virou, né? Você entendeu, pessoal, que burgues não significa milionário. Burgues quer dizer que você tem mais grana que o resto das pessoas. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou. Parece que eu era o burgues da quebrada. Os fulcuros aí. Exatamente. E tinha também o Real Tournament. Que é um jogo aí, multiplayer locão, que muita gente jogou. Não joguei. Não tive interesse em jogar, mas sei que teve até a terceira edição e depois parou, né? Acho que foi isso basicamente de lançamento. Teve o SSX, o SSX lá de snowboard e essas coisas assim. Mas de resto, tá tudo certo. Esses foram os jogos de lançamento. Mas eu acho que o que a gente precisa falar é que o PlayStation 2 tá aí, né? No ranking dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Com, sei lá, 156 milhões de unidades. É um negócio absurdo desses, tá? E por que ele vendeu, cara? Por que o PlayStation 2 vendeu tanto? Na verdade, a gente precisa pensar que naquela época, nós tínhamos uma tecnologia relativamente nova, chamada DVD. Anteriormente, pessoal... Bom, eu não vou explicar o que é DVD, você pesquisa aí, porque se eu ficar aqui nesse podcast só rememorando, né? Assumir que quem tá escutando isso sabe o que é um DVD. Se não pesquisa, você encontra no Google na hora, cara. O que é um DVD. Só escreve DVD. Enfim, antes do DVD, você tinha uma tecnologia mais antiga, que eram umas fitas grossas, com uma qualidade de imagem horrível. E aí o DVD veio pra revolucionar o mundo aí do cinema, né? O mundo aí dos vídeos, dos filmes. E nessa época, os leitores de DVD, as coisas que você usava pra ler o DVD e executar na sua televisão, eram muito caros. O leitor de DVD, tranquilamente, custava uns 2 mil reais, dependendo da marca. Eu lembro até que um colega de trabalho do meu pai, né? Ele pegou todo o dinheiro das férias dele, mais uma grana que ele tinha guardado e gastou num DVD. Tipo, em vez de ir na praia, ele foi lá e comprou um DVD player. Só que ele não tinha dinheiro pra comprar DVD, então não fez muito sentido, não. Só uma dica aí pra galera, se você for comprar uma coisa, tenha dinheiro. Tipo, comprar uma Ferrari, tenha dinheiro pro combustível, né? Que se não, não vai adiantar. E na verdade... Deixar parar na garagem, né? Exatamente. E o Playstation 2, ele se tornou a alternativa mais barata para ler esses tipos de disco. Então, o Playstation 2 usava jogo de Playstation 1. Ele tinha retrocompatividade com o Playstation 1, que já deixava ele muito forte. Jogo de Playstation 2. CD, que eram os negócios de música, né? E DVD para os filmes. E isso, acho que foi muito impactante. Eu não sei se na decisão de vocês, quando vocês adquiriram o Playstation 2, ou dos amigos de vocês, isso foi pesado. Mas no meu caso, foi muito mais fácil convencer a minha mãe por poder rodar DVD no meu console. Como é que foi aí pra vocês? Cara, que nem eu falei, né? Eu sempre tenho a vantagem que meu pai joga videogame, né? Então, nunca teve isso. Foi tipo assim, ah, aqui houve videogame novo, ó. Vídeo game novo? É, videogame novo. Olha que legal. Pô, videogame novo, legal. E era isso. O seu pai, a brincadeira era dele, primariamente. Era, isso, brincadeira dele. Tanto que, tipo assim, os Resident Evil, todos, tipo, quem jogou foi ele. Todos os 37, né? Todos os 37. Você tinha a vantagem em casa de ter alguém mais velho que já curtia a parada, diferente da maioria do público. Exatamente. Por exemplo, tipo, se tu perguntar pro pai, sabe, te contar todo o mapa de Resident Evil 4 do começo ao fim, com todos os lugares secretos. Com tudo aberto. Com o que as armas fazem depois que tu gosta do máximo. Com o tirinho lá no, na basket de água suja pra poder derrubar a joiazinha e não deixar ela suja e valer mais. Exatamente, exatamente. Saber que quando você dá o upgrade máximo numa arma, você tem um upgrade extra que deixa ela amarela. Por aí vai. Amarelo barra dourado. Uhum. Seu pai joga até hoje? É uma curiosidade que eu queria saber. Meu pai jogou de Warcraft, cara. Caraca. É, pois é. Ele paga mensalidade pra Blizzard até hoje. Ele paga mensalidade pra Blizzard até hoje. Caramba. Cara, ele vai pagar até ele conseguir mexer as mãos. Ele vai jogar. Ele vai migrar pra Final Fantasy XIV, como tá todo mundo fazendo. Nunca. Nunca. Só sair traduzido. Tem que sair traduzido. Porque não traduzir, ele não funciona. Não sei se tá traduzido. Não tem informação. Não, não tá. Não tá traduzido. Essa informação eu tenho. Ah, tem. Então eu não sei. Não sou jogador de FIFA XIV. Não é jogador de FIFA XIV? É isso? Não. É mesmo, tá, galera? Hoje em dia a sigla FIFA XIV é mais usada pra Final Fantasy do que pra FIFA. Meu Deus. É, mas é verdade. Pode pesquisar depois. Isso. Aproveita que vai procurar o DVD e pesquisar disso, né? É. E, galera, nós tivemos também outra coisa que nós tivemos um novo modelo de memory card, né? Memory card preto, bonitão, ali. Que era de 8 mega. Cara, 8 mega. Era muita coisa pra guardar save. E quando você abria o negócio de memory card, quando você entrava no menu do videogame, entrava no memory card, cara, tinha as miniaturazinhas dos seus saves com as datas. E isso era incrível. Tá ligado? E você sabe aqui que, teoricamente, assim, nem todo o PS4 modificado funcionava isso. Mas quanto mais save tu tinha no memory card, ele populava aquele loading inicial do PS2. Sim. Uhum. Cara, acho que cabia de bons 40 saves dentro do memory card, easy, assim. Lembrando que os saves tinham tamanhos diferentes, né? Alguns jogos eram maiores e tal. Fua loucura, tudo mais. Eu fico pensando, porque vocês estão comentando muito de, tipo, problema de quantidade de save, ter dois memory cards. Eu olho pra isso e eu fico, tipo, caraca, eu nunca tive esse problema. Eu sempre usei um memory card só e eu nunca parei pra pensar. Não, não é nem sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre a questão que, por exemplo, se você fosse jogar um jogo de PlayStation 1, você precisava de um memory card do Play 1. Ah, do Play 1, sim. Você não conseguia salvar no Play 2. Isso era uma parada meio chata que tinha que ficar guardando, né? Tinha que ficar segurando as paradas. Mas o memory card era um negócio incrível, né, cara? Você botava no seu bolso, bem pequenininho, e levava pra casa os seus amigos. Eles geralmente tinham jogos parecidos com os seus, você levava o seu save e era feliz, né, mano? Então, isso foi bem forte. E outra coisa que foi matadora pro PlayStation 2 é a própria mídia, né, cara? Porque o DVD, ele armazena 4,7 giga. Enquanto o CD armazenava uns 800 mega. E enquanto isso, sei lá, a GameCube tinha uma mídia prioritária de 1,8 giga e coisa e tal. Então, o DVD era incrível, cara. O DVD é uma mídia que realmente serviu muito bem, permitiu que aumentasse a qualidade das cinematics, né? Das imagens de cinema que tinha dentro do jogo, das animações. Melhorasse a qualidade do áudio também, pra som de cinema. Então, tudo isso, cara, contribuiu muito. O DVD foi muito revolucionário, muito poderoso aí no PlayStation 2. E como nós vamos até pular pro outro tópico aqui, permitiu que nós já falamos um pouquinho, que é a pirataria, né, cara? Essa aí, atira a primeira pedra quem nunca teve um PlayStation 2 com pirataria, né, amiguinhos? Foi muito divertido, né? Você conversava com todo mundo e ninguém nem sabia que tinha jogo original. Era o famoso, que nem o Will falou, 3x10, eram meus 20 pila. E muitas vezes você comprava o jogo, cara, naquela época só pela capa. Eu lembro de ir nas banquinhas, tá ligado? E ficar folhando os discos, assim, as coisas. Ah, eu gostei dessa capa, e o jogo era um lixo. Mas você pagava 20 pilas, pagava 15 pilas, você tancava, tá ligado? Cara, não sei quantos jogos de PlayStation 2 eu zerei na época mesmo, porque eu comprei muita coisa e muito lixo eu não joguei, cara. Foi assim com vocês também? Sim, sim, pra caramba, eu comprei muito CD que não funcionava. Putz, mas aí, vocês estão no 3x10, cara. Vocês estão no 3x10, mano. Mas o meu CD mais memorável, não foi nem de PS2, mas eu tenho um CD memorável, que era um disco que não fazia sentido nenhum. A cor dele de fundo era, tipo, preto, tipo, a parte de trás, né? E a parte da frente dele era, tipo, um disco de vinil verde, aquele verde amarelado, aquele amarelo verde, com preto. E o qual é o jogo que era ele? Splinter Cell. Não. Digimon Rumble Arena. Ah, não. Sim. Tu vai xingar Deus? Cara, esse CD era o mais bizarro que eu... eu acho que eu ainda tenho ele aqui. E ele é Digimon Rumble Arena, ele parece um disco de vinil. Tipo, ele é... o meio é verde e amarelado e o resto dele é preto. Cara, sobre jogos, eu devo dizer assim, ó. Como eu já contei em outros podcasts, a galera que vai se identificar, perto de onde eu morava, onde eu morava há muito tempo, né? Tinha uma locadora de jogo, né? E tal. Então, eu devo dizer assim, ó. Desde que eu fui morar nessa cidade, eu moro, acho que uns 15, uns 18 anos aqui, de boa, assim. Que eu peguei o PS2 e vim morar aqui, eu acho que não passou um final de semana que eu não aluguei o jogo de PS2. E aí tu passava pelo meio da Alan House e tinha vídeos adultos à esquerda, né? Exatamente. Então aí, tipo... Exato. Então, cara, eu joguei muito jogo. Eu joguei muito jogo. E muito jogo não funcionava, obviamente. Mas eu joguei muito jogo que, nossa... Exatamente que nem alguém falou. Tu vai lá, pega, nossa, olha que legal essa capa aqui, um samurai. Aí você vai jogar. Tipo isso. E aí, na verdade, era o bootleg do One Piece. Tu descobriu anos mais tarde. Que horror, cara. Que horror. Essa foi profunda. Parece até de experiência própria isso aí. Essa aí... Não foi bonito nem... Não foi profundo, né, cara? Eu cavo, tu cavas, ele cava. Lost Canvas. Lost Canvas, exatamente. Lost Canvas é um maior cavaleiro. O jogo dos cavaleiros de PS2, é isso. Isso, exatamente. Nunca joguei, só vim em revista. E tinha que ficar mexendo no analógico pros personagens levantarem, eu só lembro, hein? Nossa. Ah, jogo que destrói analógico. É uma categoria apática. Jogo que destrói analógico, cara. Loading do Budokai 3, velho. Você ficava multiplicando o Cyberman na load. Aí o meu jogo travava e eu ficava multiplicando o Cyberman infinito. Eu nunca saía do load. Eu perdi meu progresso. Era isso. Esse aí eu também já fiz muito. Muito. Muito mesmo. Falando em quebrar o controle, devemos lembrar aí que o controle do PlayStation 2, né? O normal dele era o DualShock 2, que era a evolução, o primeiro DualShock era o PlayStation 1, cuja principal característica, além de, claro, ter os dois analógicos, né? Ele também possuía a vibração. Então não é a mesma coisa que você tem hoje, você vai jogar, sei lá, um PlayStation 5, pega o controle na mão e vibra em tudo quanto é ponte, meu Deus. O gatinho é sensível pra aparecer água, cara. Tem um gelinho dentro dele, alguma coisa assim, né? Exatamente. Ele fala, dança, faz café e ainda te conta... E custa a sua vida. Ó, meu, mas isso não mudou, porque o controle de PlayStation 2 custava a tua vida também. O controle de PlayStation 2 custava mais caro que o Memory Card, cara. Era surreal. O Memory Card, na minha época, era 80 reais. Ah, é o famoso, você quebrou o controle que veio, prazer, 80 conto no janeiro. Sim, é, exatamente. Aí depois de um tempo eles começaram a, tipo, ter versões alternativas que eram muito má barata e tals e eram, tipo, muito menos duradouras, saca? Que era um plástico merda, assim. Quebrou em três meses no... Aham. É, no meu caso eu sempre tive um problema muito clássico, né, cara, que eu levo até hoje e hoje ele se transformou pra problemas com fones, que é o cabo, né? Eu destruo cabos, que eu não sei como eu faço isso, mas meus cabos são destruídos. Então... Ou seja, o Will é a favor do mundo sem cabos. Com certeza, cara, o mundo sem cabos é um mundo incrível, mas o mundo sem cabos não é um mundo com pilha, seus filhos da puta. Xbox arrombado. Por que tem pilha e não tem uma bateria na porcaria do controle? Porque o mundo sem cabos é um mundo caro demais. Existe um mundo melhor, mas ele é muito caro. Exatamente. Então aí tá aí, cara. Mas, cara, devo ter estragado o cabo de controle de PS2, assim, tipo, foda. Porque, cara, eu lembro do PlayStation... Já do PlayStation 2, assim, eu tenho a mania de, tipo, por exemplo, o cabo quebra, né? E aí quando ele quebra, ele quebra num ponto específico, porque ele não sabe quebra assim, ó. A gente fala quebra, mas ele solta um fiozinho dentro, que tu não vê, porque o cabo é encapado, né? Entre aspas. E tu só entende porque, tipo, se tu segurar o cabo de uma maneira específica, o controle funciona. Se não segurar, não funciona. Exato. E eu quero apostar hoje que eu... Cara, certeza que algumas dessas capas não eram nenhum bagulho certo. Os caras pegavam a fita elétrica, essa fita elétrica preta, e parraçavam ali e tá feito. É isso. E como tu sabia, né, que tava funcionando? Porque ligava a luz vermelhinha. Famosa luz vermelhinha. É. Ah, então, cara, muitas vezes eu joguei controle de PS2, que era, tipo assim, é o controle, pá, tô segurando o controle, e eu enrolava o cabo, tá ligado, em volta do controle, porque ele só funcionava se fizesse pressão, se fizesse pressão num ponto específico. Cara, eu joguei muito assim. Joguei muito assim. A gente quer assim também, né, cara? Só funciona se cumprir essa pressão num ponto específico também, né? Ok. Aproveitar que a gente falou de controle variado, a gente podia entrar nos acessórios diversos do PS2. Isso, isso aí, diversos, né, porque a Sony pegou o design do controle do PlayStation 1 e reaproveitou por 37 gerações, né? Tá bem. Incrível, né, isso aí, só, fica só alfinetado, é só alfinetado aí, ó. Sony, patrocina nós, vamos você. Que? Você ama mesmo, comprou o PS5, pô. É verdade, comprei o PS5, tem o Vita, tem o PS3, o PS2. Você tem o Vita, pronto, tá aí, Sony, pode patrocinar. É, não foi só um Vita que eu comprei, eu comprei um e outro com placa de captura, né? Esse aí não é problema da Sony, inclusive ela não gostava muito disso, mas pode patrocinar. Ah, mas eu divulguei, cara, divulguei os jogos deles, cara. Ninguém divulgou os jogos do Vita, quem divulgou os jogos do Vita, o Platina, só o Platina, né? Que o resto, ninguém fez nada, né? É. Então, vamos lá, vamos para os acessórios. Temos o primeiro acessório que eu nunca toquei, nunca vi, mas achei bonito, vi vídeo no YouTube, né? Aquela coisa, não zerei, mas zerei pelo vídeo, né? Que é o iToy, que basicamente era uma webcamzinha que você comprava para o PlayStation 2, você colocava em cima ou embaixo da TV, dependendo da calibragem, e ela conseguia fazer com que você jogasse jogos usando o movimento. Então, ela detectava as suas mãos, e você, sei lá, podia ter o iPad, que é um negócio popular ali, não sei o quê. E todas essas paradas que eles inventaram eram joguinhos medíocres, tá? Para você jogar com o seu... Minigames, eram minigames que usavam a câmera. É. Então, é a iToy. Ela tentou fazer o box do Wii antes de dar para fazer o box do Wii. Exatamente, e foi onde surgiu a ideia do próprio Kinect, né, cara? Não vamos ser idiota de falar. Não, com certeza. A gente foi pioneira nisso, mas os jogos eram bem porcaria, né, cara? Tipo, dava para ficar mexendo e nunca tinha uma precisão muito boa. Não. Você pode contar uma história? Eu já joguei um iToy. Opa! Na época. Então, eu tenho uma história boa desse negócio aí, que era mal feito mesmo, e a gente sabia disso. Tipo, não tinha um iToy. Eu tinha um amigo que os pais dele eram médicos. Acho que eles ainda são médicos. Não sei. E os pais foram viajar para alguma coisa de congresso, sei lá o que, e trouxeram o iToy. A gente, meu Deus, jogar com o movimento do corpo. Que mágico, né? E aí a gente percebeu que os jogos eram meio bugados. Eram meio, tipo, falhos em controle, né? Que era uma tecnologia muito primária, ruim, né? E aí tinha um joguinho de luta, que tinha um boss que era muito difícil de jogar, porque o gameplay era ruim, né? E era difícil de controlar. Aí a gente descobriu que se a gente pegasse, sabe aquelas bolas de pilates? Sim. E balançasse na frente da câmera, ele contava como dano. Burgues safado, tinha bolas de pilates. Ai, Toy, pilates, caralho, hein, cara? Não, mas era tipo bola de pilates, mas não era bola de pilates. Era uma bola grande, gente. Era só uma bola de borracha grande. Muito burgues, hein? Tá ligado que o macaco da bola azul dominou o bando inteiro, né? Mas enfim, não era minha casa, eu tô falando do moleque, tá? E aí ele descobriu, a gente pegou, se a gente balançar isso no frente dessa webcam de 2 megapixel, dava dano? 2 é um benefício muito grande, cara, 2 megapixel, assim. Aquilo lá era... Talvez seja menos, tá? Eu tô chutando. Acho que era 1.3, cara, aquilo. Que despeza, velho. Mas não era legal, só que era uma tecnologia à frente do seu tempo, aquilo ali. Temos também guitarrinhas, guitarra, alguém teve guitarra aí? Eu joguei muito Guitar Hero, mas eu não tinha guitarra. Nunca tive a guitarra. Todos jogavam no controle, cara. O controle era muito mais fácil de jogar Guitar Hero. É. Muito mais fácil, cara. Tipo assim, o pessoal jogava no Expert e ah, vou me esforçar. É, um dia eu testei uma guitarra dessas, tá ligado? Tipo, um brother meu tinha, era uma dessas alternativas, né? Não era original. Hoje em dia nem existe mais, tem gente que compra essas guitarras até hoje. Nem existe mais guitarra original. É, até existe, só que é tipo 5 dólares no balaio lá das lojas. Então tipo, não vale nada, é tipo 1 dólar, tem coisa assim. E aí eu joguei, e aí eu vi que era difícil pra caramba. Eu ia voltar pro controle que eu tô mais feliz, eu tô melhor, assim. Mas eu nunca fui o cara que jogava o Guitar Hero no Expert, motherfucker, barbecue. Eu jogava no hard e eu tava feliz. É isso aí, desabafo pra todos vocês aí. E você, Will, você já jogou guitarrinha? Burger safado, nunca nem vi. Caraca. Eu, 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 eu nunca, eu nunca, eu já joguei pouco em guitarrinha. Eu, sei lá, mas novamente, eu ia muito em arcade quando eu era mais novo, né? Aí os caras tinham console nos arcades que eu ia. Então, jogava de guitarrinha ali. Era pior do que jogar com controle? Sim, porque eu não tinha coordenação motora. Ainda não tenho. Não, não gostaria de me repetir aqui, então, as minhas últimas duas frases, agora de novo. Por que, safado? Meu Deus. Tem aqui na nossa pauta, eu vou, eu vou explorar a nossa pauta aqui. O que que é Fight Pad? Fight Pad, eu tô falando dos, ah, dos bagulho que, tipo, você tinha dos arcades só pra jogar joguinho de luta. Ah, tá. Sabe o que eu tava pensando aí? Que isso eu já vi, mas era bem vagabundo. Mas eu tava imaginando aqueles tapetes de dança que dava pra jogar também. Ah, não, não. Isso aí, o que não vem de Deus, a gente não comenta, cara. Isso aqui é um programa de família, tá? E a gente não vai falar desses enviados aí do Capiroto. Nesse nosso podcast. Não, tapete de dança é o fim da picada, cara. Não, cara, que parra. Imagina, vai, dança com o meio em cima do tapete. Vai, vagabundo, vai, distorce o teu, destrói o teu, tu desputo. Calcanhar cai, tropeça e bate a cabeça. Isso, exatamente. Suja a sala, marca o churro a sala, isso, isso. Tua mãe trabalha pra isso mesmo. Nossa, parece que alguém tem um trauma com isso, meu Deus, que isso? Mas Fight Pad, mano. Nossa. Cara, pra quem tinha, tipo, Fight Pad barra Stick, Fight Stick, naquela época, caralho. Aí é burguê safado mesmo, nunca vi. Eu também, eu só botei porque eu achei que alguém podia ser burguê safado o suficiente. pra ter tido, assim, mas a gente teve a experiência nos arcades, né, cara? Era a mesma coisa, só que em casa, pagando dez vezes mais. Nossa, assim, não, até hoje isso é caro pra caramba, é produto extremamente nichado. E sabe o que era nichado também? Volante. Mas volante eu vi. Volante eu vi já. Era o volantezinho vagabundo, tá? Tinha só o volantezinho e o acelerador e o freio lá, não tinha nada de trocar de marcha, coisa e tal. Mas eu vi os malucos jogando o Gran Turismo 4 nisso aí, de for speed e essas coisas. E eu ficava maluco, assim, mas nunca, nunca pude jogar, só pude olhar, sabe? Tipo, é tipo o Kelly Key, tá ligado? Baba, baby, baby, baba. E vocês tiveram acesso a volantes, assim, agora o Will vai repetir as minhas palavras de novo, a gente já sabe disso. Ah, tá, então tá de bom, então, né? Só vai jogar alguma coisa. Vai, DLC, vai, DLC, só vai. Cara, eu vou repetir as palavras do Will, o burguês é safado. Eu acho que eu já vi volante, mas pô, isso, tipo, muitos anos depois e, tipo, em loja que tava se desfazendo de conteúdo de PS2, entendeu? Os caras tá de barra, cara. É que era aqueles volantes que tinha conexão pra PS2 e conexão pra PC USB, tá ligado? Geralmente são esses que tu encontra. Ah, eu acho que eu já vi, mas nunca fora de uma caixa, se pá. Isso pode ser usado pra tantas coisas na tua vida, né? Pode, pode sim. Na minha também, cara. É. Fica na imaginação de todo mundo aí. Enquanto vocês pesquisando sobre DVD, tá aí sobre os outros joguinhos aí, vocês podem pesquisar sobre coisas dentro de uma caixa. Que vai ser bem divertido. E vamos agora pra parte autoral aqui, desse programa, não é mesmo? A parte em que nós vamos ter a nossa licençazinha poética para falar de alguns jogos que foram muito importantes pra gente no PS2. Não vão ser os melhores do mundo, se não aparecer o seu, não chore. Porque nós não estamos elegendo os melhores games de todos. A gente tá falando o que a gente jogava mais. Se você quer saber os melhores jogos, você vai lá no meu canal, o Guilherme Ossi, tá? No YouTube, tem aí os melhores jogos de PlayStation 2, aí você pode me xingar lá. Mas aqui não, aqui é outra coisa, tá bom? Então vamos aqui, eu vou começar e eu vou falar sobre o clássico aí, dizer que Dragon Ball, dizer Budokai 3, não tem caixa, tem caixa de lixo. Budokai 3 é muito bom, muito bom, mas destruiu o seu controle. E eu lembro quando eu encontrei o Goku Super Saiyan 4, eu saí gritando pela casa de madrugada e minha mãe me deu umas porradas. Era o Budokai 3 que tinha que fazer umas fusãozinhas no menu pra ganhar a personagem, né? Isso, isso. Também tinha que fazer fusão na batalha também, não sei o que, apertar os botões, blá blá blá, mimimi, e aí virar o Gotenks, aí tinha tempo de fusão. Nossa! Inclusive, Budokai 3, né, que era sem dúvida, acho que um dos jogos onde mais tinha, tipo, meios alternativos de abrir, cara. Tinha personagem que se abria só se você visitasse tal lugar no dia tal, antes de tal evento acontecer, aí se encontrava uma cápsula e dentro da cápsula tinha o cara. É isso mesmo. Cara, o Ubi lá do, que era a reencarnação do Kid Buu, era bem difícil de pegar também, tinha uns caras aí que eram muito complicados, velho. E os caras tentavam, é que naquela época eles tentavam fazer um bagulho hiper desafiador pra desbloquear a personagem, diferentão. Faz sentido, né, porque não era spoiler na internet toda hora, né, cara, você tinha que comprar uma revista pra desbloquear a personagem aí, tipo, aí faria sentido, né? Hoje em dia tu sabe o jogo inteiro antes do jogo sair, só bosta. Obrigado, Thumbnails no YouTube, odeio vocês. Odeio vocês, né, os spoilers desgraçados, né? É. E aí, vamos lá, que vai, DLC, fala um jogo aí que eu não quero ficar só eu falando. Cara, eu joguei bastante Budokai 3 também, mas eu admito que no meu grupo de amigos a gente gostava mais do Tenkaich 3. Não tô falando que era um jogo super bonito. Eu quero ser o grupo da droga, ser o grupo que bate na mãe e a mãe não vê. Cara, a gente aprendeu o que é a arena fighter ruim antes de a arena fighter ser um conceito. Aham, nossa, cara, o problema, sabe qual era do Tenkaich, falando sério agora? Tipo, ele tinha muito personagem, tá? Aham. Os gráficos eram muito bonitos, eu achava realmente, assim, só que o meu problema com ele é que se você usava uma spell, tinha muito spell que acertava o cara na hora. Então você dava uma magia com o Ki e acertava o cara como se fosse um míssel teleguiado, impossível de guiar. Cara, e o pior é que eu tinha um brother que ele ganhava da galera de spell porque ele era o viciado que aprendeu a fazer instant transmission e não tinha limite pra ficar fazendo instant transmission. O moleque desviava de todos os seus golpes e aparecia atrás de você e falava, fudeu, que ele sabe fazer os combos complexos. Era eu. É, porque tem que, essas spell era quebrada, mas se você sabe desviar, você tomou no cu. Você tomou muito no cu. Eu só lembro de pegar o Gotenks nesse jogo aí e de repente, super gosto, kamikaze, ataque, vai todos os bichinhos atrás, os fantasminha. É, chocolate bean era quebrado também. Ah, sim, sim. Vou te transformar em chocolate. Vou te comer. É, episódio de Drambose, próximo episódio será, vou te comer. Chega na mina, né, e manda o trecho aí. É, mas pra não falar só de Dragon Ball, eu vou falar de um jogo muito random primeiro antes de começar a citar outros jogos. Eu vou falar de um jogo. Cara, eu jogava um joguinho do Stuart Little. Que acho que era tipo... Acho que era Stuart... É, a população mundial menos 37 milhões é só o DLC assim que jogou isso aí, tá ligado? Cara, Stuart Little 3, que era um jogo que tipo... Ele era um sandboxzão que você tinha que ficar tirando foto, tá? Olha o Pokémon Snap aí, ó. Sim, sim. Só que o legal dele não era tirar as fotos, era você literalmente... Ele tinha tipo uns 20, 25 veículos diferentes, entre barco, avião, carro. Você podia usar tudo isso e ficar andando pelo mapa. E era o que eu fazia nesse jogo. Sim, cara. Você tinha jetpack. Era um jogo sim de box muito divertido de ficar andando por ele. Ah, é, eu vinha dublado em português de Portugal, sabe sei lá por quê. Tô contigo, Delicé, tô contigo. Sério? Stuart Little? Se você jogava o Stuart Little? Sim, tamo junto. Eu nunca vi esse jogo, cara. Cara, eu só vou citar o jogo Underground. Eu só vou citar o jogo Underground. Porque o jogo é meio stream, deixa pras outras pessoas. Ah, tá. O que mais? O que que tu tem aí, Will? O que que tem pra nós? Vamos lá. Antes do jogo ser famoso, porque o Gui vai citar o 3, eu tenho que citar o 2, cara. Onimusha 2, Samurai Warriors, é um jogo tipo fora pra caralho, tá? O 3 é famosão. A galera é tipo super hypada no 3. Tem um Jean Reno, que é um artista. Artista não, que é um ator. Cara, eu acho que a história daquele 3 é muito boa, velho. Caralho, eu joguei o 2. Joguei o 2. Começou assim, eu joguei o 2. Não joguei o 1, porque o CD do 1 não funcionava na locadora, infelizmente. Mas joguei o 2. Sem entender porcaria nenhuma, obviamente, né, cara? Tipo, nada. Inclusive, recentemente, eu estalei o emulador, eu botei de novo. E aí, tipo, tem engraçado, como a pessoa não lembrar nada. Tem cenas que, tipo, eu sinto cabeça, assim, as frases, tá ligado? Mas, cara, incrível, velho. Incrível. Era muito bom. A mecânica dele é mais truncada, que é a mecânica do 3. É um pouquinho mais truncada. Tem menos combo. Mas é o mesmo sistema, onde se joga o samurai, pá, upas armas, vai liberando mais armas e tudo mais. Entendeu? A diferença é que é diferente do 3, que se passa na cidade e tal, né? Você joga em Paris, aquela coisa toda. No 2, é só medieval. Mas muito bom. É, cara, o problema do 3 era o seguinte. É um jogo incrível, tá? Só que pra você jogar ele, você tem que jogar com o guia do lado. Porque chega uma parte que você tem que ficar mandando itens e pessoas do passado pro futuro, que se você não souber a ordem, cara, você ferra o jogo inteiro. Então, tipo, isso o 3 tinha. Acredito que pelo que o Will falou, o 2 não tinha esse problema, não. Ah, ah, ah. Só a Tui voltava em vários lugares, obviamente. Inclusive, o 2 tinha bastante desse sistema, onde, tipo, se você voltasse no lugar, depois de você ter avançado bastante, você, tipo, tinha inimigos diferentes, tinha boss alternativa. E se liberava, se liberava, tipo, poderes únicos pra tua arma e tudo mais. Mas, como eu não tinha time travel, então tava safezão. Safezão, safezão. Eu vou citar mais um jogo aqui que também é de luta. Pra mim, o Playstation 2 tem um local que eu joguei muito com meus brothers. Porque a gente tinha tempo, aí nos dias chuvosos, etc, se reunia e jogava junto, fazia campeonatinho. Que foi Digimon Humble Rainer 2. Que eu tinha jogado um já no Playstation 1 e o 2 é incrível. E eu joguei recentemente, eu comprovei, o jogo ainda tá bom, tá ligado? Ainda é divertido de jogar. E é um game que tem muitos personagens diferentes. E a mesma pegada do Dragon Ball Z Budokai 3 tem muito bicho diferente pra você desbloquear de modos esquisitos e estranhos, né? Então você começa com pouquíssimos Digimons pra você utilizar e eles iam desenvolvendo. Sei lá, você tem o Agumon, ele vira o Greymon no meio da batalha e depois ele vira direto o Blacker o Greymon. Porque Metal Greymon ninguém se importa, né? Que só podia botar Transforma, porque senão como é que ia ficar o Zudomon? Era Gombamon e Kakumon e Zudomon. E pra galera que tá ouvindo o podcast que não entende Digimon, essa parte deve ter sido incrível, né? Que ninguém entendeu nada do que eu falei. Mas é um jogo de luta legal, é isso que eu quero dizer. Tipo, parece um Smash Bros, só que é um lugar de você jogar os caras pra fora da arena e você tem que diminuir o HP deles pra zero. É isso aí. DLC? Jogo? 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 Cara... É... Pra continuar nos anime, falar da quantidade imensa de jogos de narutinho, mano. Todos Ultimate Ninja 2 e 3, joguei muito esse negócio. Os Zomach Chronicles. Os Zomach Chronicles menos, porque eu não tinha o CD, um amigo meu tinha. E eu joguei muito Ultimate Ninja 5, só que a versão certa, que é o Axel 2, que é só em japonês e você não entendia porra nenhuma. Mas você jogava por quê? Porra, Naruto Shippuden, PS2. Não, cara, radical, velho. PS2, Play 2, cara. Tem pra Play 2? Play 2, Naruto, cara? Naruto Shippuden, que você jogava lá, Tchudeidara. Ó, bonecão. É, eu joguei muito o Ultimate Ninja 2 e o 3, eu não cheguei a jogar o... É que o Axel nada mais é que o nome dele em japonês, que é o Ultimate Ninja 5, só que em japonês era o Axel 2. Ah, que beleza, que bugado. É. E, tipo, porque isso aqui é pirataria, né? O pessoal pegava ripado o CD na versão que eles tinham. E aí, às vezes, era uma versão em japonês e, se você não entende, o problema é seu. Mas você jogava porque era jogo de luta e apertava os botão, porque o comando não mudou muito. E você, Will? O que é que nos traz além das suas pérolas? Da sua coleção? A gente pode chegar a mais, a gente pode trazer mais pérolas, a gente pode trazer o Resident Evil. Ah, Resident Evil 4? Não. Resident Evil Outbreak. Nossa! Que é um Resident Evil que você jogava com 12 personagens diferentes. Abraço pra Monique do Resident Evil Database, que deve estar muito feliz nesse momento. Isso, eu jogava com 12 personagens diferentes, alterando entre eles. Então, eles eram sobreviventes. Tu tava jogando na cidade que tava em Outbreak. né, obviamente. E, então, você jogava... Cada um deles tinha uma habilidade diferente, tipo, únicas. E aí, você escolhia entre dois ou três. E aí, você meio que ficava trocando entre o gameplay. Você jogava com eles tudo junto, eles iam seguindo. Mas aí, só fulaninho que era muito forte passava na parte de levantar a porta, saca? Só ciclaninha que era, tipo, expert em tecnologia, conseguia liberar a parada. E aí, tinha caminhos que você nunca fazia, porque você não podia pegar todos os personagens. E o jogo tinha um replayable grande pra caralho. O jogo era divertidinho, mas depois ficava cansativo pra caramba. Mas jogamos, jogamos um, jogamos o dois. Então, é isso aí. Radical, cara. Radical. Teve muito Resident Evil no PlayStation 2, né? Teve essa série aí. Teve o... Nossa, sério. Muita, muita coisa mesmo. Assim, a galera geralmente lembra do 4, né? Mas tem muita coisa diferente aí. E eu gostaria de dizer também, um outro jogo que é diferente. Eu vou, na onda do DLC, eu vou falar de um joguinho de anime que eu gostei demais. Um dos RPGs que eu mais gostei de jogar na minha vida, que foi Inuyasha The Mask of Darkness. Que é um jogo de RPG por turno, tá? Do Inuyasha, do anime. Que conta uma história diferente, como se tivesse um outro humano que tivesse poderes também. Que aparecesse na história, né? E que fosse encontrado lá no Japão feudal. E é muito divertido. E é claro que eu joguei na época, assim, que eu não sabia falar muito bem inglês. Então, tinha um brother meu que falava. E eu tinha que esperar ele pra jogar. Então, às vezes, eu batia na cabeça dele pra ele começar a jogar, pra eu poder entender. E aí, anos mais tarde, eu fui jogar sozinho pra poder compreender bem o jogo. O jogo é muito divertido. E eu devo dizer que eu ficava 3 milhões de minutos por hora cada vez que a Gomi falava uma coisinha fofinha pro personagem. Virava, ah, ela tá tão da minha, cara. Tipo, o Otaku fedido mesmo. É isso mesmo. Olha o DLC aí. Cara, eu tenho... Cara, eu poderia citar... Tipo, a gente tá citando muito o jogo licenciado. Porque é uma coisa que é verdade. O PS2 era um antro de jogo licenciado meio genérico e ruim, né? Tem isso também. Fale pelo teu Stuart Little. O meu no Yash é muito bom no Yash. Não, o Stuart Little não é legal. Mas, cara, se a gente parar pra analisar esses jogos hoje, você fica... Porra, era genérico, né? Alguns eram. Tipo, eu tinha um jogo do Scooby-Doo que o Scooby virava um lotador de Kung Fu, mano. Que eu acho que era Scooby-Doo Unmasked. Eu não ia saber falar isso antigamente. Eu fui dar uma pesquisada aqui, não vou mentir, né? E... E o jogo era muito divertidinho. O jogo com, tipo, você ganhar... O Scooby-Doo tinha uns power-up. Aí ele virava um mestre do Kung Fu. Uma hora ele mandava uns Hadouken. Era um jogo legal. É... Eu tinha... Aí eu tinha... Eu joguei muito o que todo mundo jogou. Falar de jogo mais famoso também, tipo... Ben 10 Protectors of Earth. Nossa, grande série do canal. Inclusive, obrigado, Ben 10. Você me deu muitas views, tá? Inclusive, esse Protectors of Earth aí foi do caramba. Eu investi numa cópia original do Nintendo Wii. E se pagou, tipo, 30 vezes. Gostei muito, assim. Esse jogo aí rendeu pro Gui. E, inclusive, eu acho que eu tenho esse jogo original de Play 2, se eu for caçar aqui. Eu tinha... Esse jogo até hoje é um bom beat-up, cara. Até hoje é um bom jogo. Ele é um... Talvez um dos melhores jogos de Ben 10 até hoje. Sem tirar muita dúvida disso, não. Com certeza, com certeza. E você, Will? Fala aí, Will. Mais um joguinho. Eu tô pensando mais. Mais um joguinho, esse Underground. Esse não é um Underground. Eu acho que algumas pessoas conhecem. Eu tava dando uma olhada e ele até que é famosinho. O nome do jogo é Darkwatch. Ouviram falar? Já. É muito bom. É muito bom. Sim. Darkwatch Curse of the West. É um jogo de tiro em primeira pessoa. Que é feito pela Ubisoft. Eu nem sabia. Caraca. Ele não é um rail shooter, cara. Tipo assim, que você só... Não. Ele tem cenas rail shooter. Ele tem fases rail shooter. E fases onde o ano. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso, gente. Mas, incrível, cara. É que ele é um dos primeiros jogos, assim, que eu vou lembrar. Que tinha um sistema de, tipo, bem mal. Que você podia escolher. Em algum momento do jogo, né? Pra quem não sabe, tu é um personagem. Tu é um pistoleiro. No velho oeste. E aí, você é transformado em vampiro. Por um vampiro filho da puta. E aí, logo depois, você acaba sendo recrutado por uma organização que mata eles pra caçar. Aí você recebe suas armas e tudo mais. E durante o gameplay do jogo, você conhece uma vampira do mal. Que ela meio que, tipo, tenta te levar pro lado do mal. Mostrando os poderes de vampira e tal. Daquela coisa toda. Em algum momento do jogo, você tem a opção de que lado você vai pegar. Você fica com o lado da galera da organização e tal. Ou com o lado da vampira do mal, tá ligado? E, cara, acho que é um dos primeiros jogos que eu lembro que tinha um sistema de escolhas. Onde os finais eram diferentes, baseado nas tuas escolhas. O que naquela época não era muito comum. Né? Não. Porra, pioneiro. Aham. E também não é isso. O Will, lembra disso com 100% de certeza. Também é um dos primeiros jogos que o Will jogou, pelo menos. Que tinha sexo sim, nesse cara. Tipo. Opa. Aí eu gostei. E tinha dos dois lados. Se escolhesse a vampira do mal, tinha. Se escolhesse a menininha do bem, também tinha. Então, tipo. Lembramos, lembramos. Jogou mais de uma vez, com certeza. Lembramos, lembramos. Mas o jogo é muito bom. O jogo é muito, muito bom. Ele tem uma historinha legal, pá. Aquela coisa toda. Você tem, como eu falei, você vai escolhendo. E você vai dando upgrades, baseado. E os seus upgrades vão, tipo, meio que aumentando o teu lado bom e o lado mal, né? E tals. E é co-op também, hein? É co-op. Aham. E você vai indo e, tipo. Cara, o jogo é divertido pra caralho, velho. Tipo. Bem nice. Eu tava dando uma pesquisa. Eu vi a capa dele. Sabe o que esse jogo é? Eu tô olhando aqui. É uma versão não licenciada daquele filme. Que é da mesma época. Aquela época tinha muito disso. Van Helsing. Não, tem Van Helsing. Tem Anjos da Noite, que em inglês é Dark World. Que é um jogo sobre vampiros. É um filme sobre vampiros? Teve cinco filmes? Sim, sim. Não é Dark World, é Underworld. É Underworld, isso. Mas é que, tipo, a vibe desses negócios é tudo igual. Blade também. Sim, 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 sim. Tudo igual. Tudo bebe na minha fonte. Concordo claramente, cara. É isso aí. Eu descobri recentemente que tinha um termo pra isso no cinema. Que eles chamam, tipo... É meio cultura popular, mas chamam de Nu Metal Cinema. Uhum. Cara, é muito esse estilo. Tipo, Dark, armas, roupas coladas. Sim, 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 cara. Mas o jogo era muito divertido, cara. E eu vi aqui, ele é da... Eu não entendi. Porque tem uma capa dele que é logo da Capcom. Tem uma capa dele que é logo da Ubisoft. Eu fiquei confuso. É tudo Photoshop e é da EA. É. Eu tô confuso. Então, olha só. Só um segundo. Deixa eu acessar isso. Ele é publicado na Capcom nos Estados Unidos e pela Ubisoft na Europa e na Austrália. Pronto. Resolvido. Ah, faz sentido. Tá aí, que loucura. Então, eu joguei a versão da Capcom, obviamente, né? Mas, tipo, a Ubisoft lançava lá na Europa. Entendi, entendi. Tá, vamos à última rodada pra gente poder encerrar esse podcast e cada um fala mais um jogo aí. E agora eu vou falar, talvez, do jogo mais popular ou um dos mais populares, na verdade, né? Não mais, mas um dos mais populares aí do PlayStation 2. Eu acho que não dá pra passar sem falar sobre Shadow of the Colossus, cara. Que é um jogo que resiste ao tempo, né? Eu joguei recentemente a versão do PlayStation 2 e eu achei ele muito decente. Ele é um jogo curto, sim, tá? Pra quem não sabe, Shadow of the Colossus... Você que mora embaixo de uma pedra e não sabe, tá ligado? Shadow of the Colossus é um jogo que você enfrenta inimigos enormes. Os Colossus, realmente, que são criaturas, né? Que têm pontos vitais, elas têm pontos que brilham. E você precisa escalar o corpo dessas criaturas e enfiar a faca lá, enfiar a sua espada sagrada lá pra poder derrotá-los. Mas a parte principal do game não é nem isso. É a história por trás, cara. A história que é contada aos pouquinhos, algumas vezes só com sons, outras vezes só com cenas de imagens. E eu devo dizer que, assim, sem spoilers, mas o final é bem surpreendente e um pouquinho triste. Mas eu acho que é um jogo excelente. Imagino que você já tenha jogado ou tenha assistido alguma coisa de The Colossus, né? Eu vi, e eu vou dizer que eu vi sempre muito superficial, nunca dei uma chance. Eu vejo muita gente falando que a versão de Play 2 é melhor que as mais recentes, inclusive. Que o remake, enfim. É, dá pra jogar de Play 3, né? Que é a versão em HD, né? Ah, mas eu olho praquele jogo e eu sempre fico, tipo, meio escroto o conceito do jogo. Tipo, é óbvio que é superficial o jeito que eu vi, mas tipo, você é um cara que a tua mina tá doente ou ela morreu, aí você tem que matar um bando de colosso pra reviver ela. Sendo que os caras tão só lá, andando de boa, eu fico, porra. Sim, mas esse é o questionamento moral do jogo, tá ligado? Tipo, até onde tu tá disposto a ir, sabe? Pra ferir inocentes pra conseguir o que tu quer. É, eu fico, caralho, mano. Mas o jogo simão esse questionamento. É. Cara, legal, se ele faz isso de propósito, é um bom questionamento. Mas eu olho pro protagonista e falo, caralho, tu é um merda. Sim, é uma pessoa desesperada, né, cara? Não soube lidar com o luto e tá fazendo qualquer coisa por isso. Eu acho muito incrível. E aí, DLC? O que é que tu tem com a tua última cartada aí? Mais um jogo, cara. Eu tô pensando aqui que tem muito jogo que eu tô pensando do PS2, que no fim tem muito jogo que o PS2 tinha muito jogo, muito jogo. Mais de 10 mil jogos no catálogo. Não, calma, era tudo. Não, é sério, sério. 10 mil jogos. 10 mil jogos cadastrados. Caraca. Vai enquanto você pensa aí, irmão. Pode ir, eu pode ir. Tá, então vamos lá. Vamos fazer citações de um jogo que todo mundo gosta. Então, lembrando, tem God of War que é bom, tem Need for Speed Underground 1 e 2 que é bom, tem Burnout, tem Midnight Club, tem vários outros jogos. Soul Calibur. Soul Calibur também, eu nunca joguei, eu não joguei Soul Calibur no PS2, não gosto de luta, então whatever. Como é que é outro? Justo. Tem o primeiro Red Dead, que é o Red Dead Revolver, né, que é o primeiro. É verdade. Tem Black, que a galera aqui do Brasil gosta pra caramba. Ratchet & Clank. Tem os GTAs, tem Ratchet & Clank, eu joguei muito Ratchet & Clank. Tem aquele Jack and Dexter, acho que é o nome, né? Exato. Vai, Cooper. Tem, exatamente, tem um monte de jogo. Mas, de novo, eu vou lá pros underground do DLC ficar por último aí pensando o que ele quer. Eu vou citar um jogo que eu joguei muito. Ele é uma continuação de uma franquia que eu adorava, que veio do... Que veio do PlayStation 1 e que foi uma merda no PlayStation 2, mas eu tenho que citar porque é isso. Que é Infâncias, né, cara? Que é Bridge of Fire Dragon Quarter. Caraca! Caraca! Pra quem não sabe, Bridge of Fire 3 e 4 são de PlayStation 1 e Bridge of Fire 4 é incrível. Tipo assim, nossa, a melhor joguinha da minha vida. Tá aí uma franquia que eu ainda preciso jogar toda. Bridge of Fire 4 é o melhor joguinha da minha vida, assim, fora pra caralho, pá, aquela coisa toda, cheia de dilemas morais e tal, saca? Tipo, parto nax da vida, nos carem. Mas, tipo, aí veio o 4 e, pra quem não sabe, é um RPG ou... O 5, desculpa, veio o 5. E o 4 e o 3 são RPGs de PlayStation 1, mundo aberto, aonde tu vai e aí tu volta pra cidades, cata coisa, aquela coisa toda. Se tu voltar numa cidade que tu já passou, aquela lá do começo do jogo, cê sempre pega um diálogo diferente, algum easter eggzinho, aquela coisa toda. E aí fizeram o 5, que é o Dragon Quarter de PlayStation 2, pá, a gente achou que ia ser incrível. E ele literalmente é fechado dentro de uma dungeon. Não tem mundo aberto, não tem nada, cê só vai descendo andares numa dungeon, contando uma história, saca? Caralho, que decadência. Só decepção, só decepção. Só decepção pro velho Will e tal. Mas, cara... Nossa, que lixo. Mas, cara, tem muitos jogos, tem muitos jogos, eu consigo lembrar de muitos jogos, assim, tirando a proscura dos Underground, eu consigo lembrar de muitos jogos que é muito bom. Tem Castlevania é muito bom, tem o Lamento of Inocente e o Curse of Darkness. Peraí, tem Castlevania no PlayStation 2? Tem, tem o Lamento of Inocentes e o Curse of Darkness. O Lamento of Inocentes, pra quem não sabe, ele começa a contar a história do Alucard, antes do Alucard, começa a contar a história... O Lamento of Inocentes conta a história de por que o Drácula é o Drácula, quem o Drácula era quando ele se tornou vampiro, antes dele ser a loucura toda, beleza? Que interessante, hein? Esse é o Curse of Darkness, o Curse of Darkness. E o Lamento of Inocentes, ele conta a história do Hector, pra quem viu da Netflix, é o mesmo Hector da Netflix, sim, o Forge Master, contando a história da vingança dele, do mesmo jeito que tá lá na Netflix e tal, só contando um jogo com uma mecânica bem legalzinha mesmo, como você não joga com vampiros, você joga com Forge Master, quem não sabe quem forja demônios, então, você podia pegar, você ficava pegando demônios que nem de Pokémon da vida, e você ficava fundindo eles pra criar novas versões, era dar o poder que o outro já tinha, criar uma versão, então tinha um sistema de evolução que era muito parecido com o sistema de evolução de Digimon World 3, que é aquela coisa, você tinha que alcançar tal status pra abrir uma evolução única, saca? Então, tipo, muito divertido também, são dois jogos que eu joguei recentemente também, vale muito a pena ser jogado e tal, então, tá aí pra quem quiser. Os dois castelhanos, muito divertido. O pessoal só vai nos matar se a gente não falar, eu não joguei, mas o pessoal vai me matar se eu não falar de Metal Gear Solid 3, né? Se a gente não falar, a galera vai na jogo lá. Mas eu diria que no Brasil até menos gente se envolveu com Metal Gear nesse nível também. Desde My Cry também. Desde My Cry também, a gente pode falar de Uneleven, a gente pode falar de Uneleven já com o Bomba Pet da vida no Brasil e tudo mais. 100% atualizado, é a única instituição que funciona. Exatamente. Cara, a gente vai esquecer milhões de jogos, a gente pode falar de GTA, de Bully. Eu vou terminar Underground também. Termino, termino, vai. Eu vou falar que eu fui pesquisar, só pra eu pegar a informação certinha, né? Eu joguei muito um jogo de Astro Boy no PS2. Sim. Eita, caiu um negócio aqui, tá tudo certo, quebrou. Alguém tá morto aí, tá tudo certo? O Astro Boy se libertou da cartucho aí? E aí eu parei pra pensar que, tipo, quando eu joguei isso no Google, tem dois jogos de Astro Boy pra PS2. Um é de 2004, outro é de 2009. Nossa senhora. E o PS2 lançou em 2000. Tenho noção de, tipo, 2009 tava saindo jogo pra ele ainda. Cara, por volta de 2007 o Playstation 3 já tava no mercado. É, então. Exato. É bizarro. Cara, você falou de Astro Boy, eu tenho que citar um game aqui que eu quero saber se só eu joguei. Que, cara, ele quebra totalmente a ideia da franquia com um sistema totalmente diferente, totalmente novo. Ninguém conhece o jogo que é Mega Man Command Mission. Cara, eu não joguei, mas eu sou viciado em Mega Man, mas eu sei que é o que você tá falando. Jogou, Gui? Cara, eu tenho aquela lembrança de ter testado, tá ligado? Mega Man Command Mission é um Mega Man em 3D RPG com a botar a skill e o pá de turno. É, é. De turno. Parece aqueles joguinhos flash que, tipo, tinha esse skill pra você pegar. Cara, parece Digimon World 2, parece Digimon World 2, só que for o 3D. Não só a luta 3D. O mapa, tipo, tu anda 3D e tem a luta 3D também. Então tem tudo que Digimon World 2, Digimon World 3, desculpa, Digimon World 3 tem. Então, cara, você tinha um grupo e aí o grupo tinha os personagens famosos, Mega Man Zero, aquela coisa toda, pá. Você tinha poderes únicos, aí você, o sistema de RPG dele funcionava contigo melhorando as partes dos Mega Man de outros personagens, aí você ganhava poder diferente, então você meio que trocava as partes tals e derrotava a boss, ganhava partes novas com os poderes deles, aquela coisa toda, e cara, full RPG, full RPG, você andava pelo mapa e encontrava aquela mesma clássica RPG, andava pelo mapa e encontrava o personagem, tocava nele, até ela expletava por um combate. É. Mas, cara... Tá aí. Sim. Tem, eu, mas ele falando que eu não, eu mal, eu só comentei do jogo superficialmente, mas cara, esse Astro Boy era um joguinho muito bem feito. Eu tava vendo alguma coisa aqui, mas a informação fica meio incrogrante, porque ele é baseado num anime da época, só que aí ele cita o Sonic Team, e aí eu penso, o jogo foi feito pela Sonic Team ou o anime? Eu fiquei confuso nessa informação aqui. Aí fica aos nossos amigos da Wikipédia a necessidade de apuramento. É, fica o apuramento aí. Mas, cara, o jogo era muito divertido, ele era um mundão aberto, dividido em hub, né, porque PS2 não era, tipo, poucos jogos faziam que GTA Sanandas, tem que citar, né, o infame, o famoso pra caramba, no caso. E, assim, só se você for muito velho, Vice City é melhor, porque toda a galera jovem e radical era Sanandres. É. Mas, mas esse Astro Boy aí, tipo, ele era um RPG, era talvez um dos RPG que eu mais joguei no PS2, porque eu não, na época eu não era muito fã de RPG por turno, então eu ter as skills pra eu ficar usando no mapa livremente, ficar voando por aí, atirando com canhão de plasma, lançando raio laser, tinha um bagulho de raio-x que era meio inútil, só funcionava pra algumas coisas. Passando gema de ovo no topete, né? Pera, gema de ovo? Quê? Isso foi muito específico, Gui. Astro Boy? Ele tem um topetinho, não tem? Tem, tem, mas é um capacete. Gema de ovo, cara. Ok, ok. O supla passa gemba de ovo, velho. Ok. Informação aí pro público, mas esse cara aí, eu gostava muito de jogo do Astro Boy. Eu só vou citar jogo Underground. Eu poderia jogar, falar jogo mais famoso, mas eu vou citar jogo Underground. Né? Eu podia, cara, outra coisa, tipo, antes de acabar, só falar sobre ele também, que é interessante, é que como era o primeiro, como a segunda console da Sony e tal, e a Sony é uma empresa bonita, então, cara, tinha muito RPG, RPG, full RPG no PS2, cara. Nossa, muita franquia hoje em dia nasceu lá no PS2, tem muito jogo de PS2, XMHM Tensei tá lá, Persona tá lá. O FAMI Gerardo, Persona que não existe, 1 e 2 ali. Aham, tá lá também, então, cara, tem muito... Mas eu vou dizer assim que eu tentei jogar aí o 2, tá? No PS Vita ali, tá ligado? Eu devo dizer que eu tive que fazer umas 37 vacinas antitetânicas depois, velho. Ah, não, Persona 1 é de PS1, gente. Desculpa aí. Persona 1 é de PS1, o Persona que é de PS2 é o Persona 2. É. Cara... Que fazia vacina. Inclusive tem Persona 2 e Persona 2, 2, né? Tem duas Personas 2. Sim, cara, me desesperei quando vi aquilo, 68 horas num, mas 68 horas no outro, falei ah, vai te catar, não vou aguentar. Inclusive, recentemente zerei Persona 1, cara, de novo, tipo... Ah, não, Will. O Will gosta de RPGzão. Eu gosto de RPGzão, velho. Eu sou o cara que senta pra jogar RPGzão, cara. Zerei Persona 1 de novo pra pegar, pra lembrar a história e tals. Inclusive, interessante pra galera, é que tudo que parece deslocado dos outros personas, as respostas tão lá. O que que é, Will Vet Rule? Quem é o Igor? Quem é antes do Igor? Por que que o mundo sempre tem essa distoância? O que que é o caos que fala no 4, fala no 5 e tal? A resposta é tudo nos primeiros Personas. Porque ninguém joga. Tem um vídeo pra nós, Will. Só ir lá olharem. Só ir lá olharem. Não, só ir lá jogarem, né? Sem explodir o podcast. Um vídeo pra nós explicando aí, é nóis. Tá lá. A gente faz assim, eu abro o programa, tá? Eu falo, Will, agora vai falar se o Persona 1, pronto. Aí a gente... Eu vou tomar um café. Eu vou no banheiro, eu vou me alongar, tá ligado? Botar aquele título clickbait e falar, o que que é o Igor, o Velvet Room e as coisas de peso? Não, mas assim, a verdade sobre a franquia e a Persona é que ninguém te conta. Sim, dá pra fazer um clickbait e tá lá, cara. Aí tá lá. Mas eu concordo com o ponto do Gui, né? Eu joguei o Resident Evil 1 e 2, então eu posso falar do Experimental 1, que eu acho que o 1 é mais gritante. O jogo é muito difícil. O jogo é muito difícil. Sério. Tipo assim, ele é aqueles RPGs que ele necessita que tu farm, mas necessita que tu farm foda, assim. Porque uma hora, tipo, os gaps de level são gritantes, assim. Aí como ele não tem level escrito, então tu nunca sabe. Aí uma hora você enfrenta o carinha, tá de boa, aí na próxima batalha você morreu. E é aquela história, né, cara? Clássica RPG que você morreu, você volta no save. No interação de tal save. É bem assim, cara. É bem assim. E como você não salva em todo lugar, se fodeu. Ah, mas nossa, uma hora jogando e não achei o save. É triste, irmão. Que triste. Triste, cara. Triste, volta uma hora lá. Emulador, obviamente, que tem save state, né? E aí, então, emulador... Cara, eu acho que o emulador acaba ficando, tipo, incrível porque ele tem save state. Tu pode jogar com 2x de velocidade pra fazer as batalhas, fazer tudo. 8x, 8x de batalhas. É, e só deixar o normal quando você tá vendo cutscenes e tudo mais. Inclusive, cara, o remake de Persona 1, que tem pra PSP. Ah, tem um remake pra PSP? Tem, tem. É, Persona 1 é de PS1, né, no caso. É, Persona 1 é de PS1 e tem um remake pra PSP. Que só se chama Persona, ele não se chama nada. O nome dele é só Persona. Ah, mas que é o nome, né? Que, cara, tem cutscenes muito, muito boas, velho. Muito, muito boas mesmo, cara. Porra, tipo, dignas de RPG top zero, velho. Não vale muito, né, cara? É que Persona ficou famosa por causa do 3 e do 4. Mas os jogos originais, eles iam um pouco mais além porque eles eram spin-off de uma série muito maior. Então eles podiam dar uma forçada num sistema que eles não podiam botar no principal, provavelmente. E eu discordo, Persona ficou famosa por causa do 4 e do 5. Sim, mas o 3 já começa a entrar mais numa galera já conhecer e passar a não conhecer. É muito fácil ainda. O lance das pessoas apontarem arma pra cabeça, né? Ah, não sei o que ali, pô, feio, blá, blá, plim. Aí viram os demoniosos, os gênios aí. Baby, 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 mano. Porque lembrando que o Persona 4 é de PlayStation 2 também. Sim. É verdade. Mas ele brilhou na versão do PS Vita, que quase ninguém jogou. Exato. Só depois do PC. Sim, que é o Golden. Que inclusive tem anime sobre isso. Muito bom. Aham. E que tem musiquinha legal de abertura. E que tem as mirazinhas bonitinhas de biquíni. Todos os Personas tem musiquinha legal de abertura, só pra deixar claro, tá? Todos. Todos. Mas é que é legal que ele... Todos os Shin Megami Tensei também tem música de abertura. É, tu vai falar que todos vão pra praia também, né? Mas eu acho que o 4 eles vão pra praia de maneira diferente, velho. A maneira que eles vão pra praia é diferente, velho. O Gui, o Gui você tá falando? Porque ele gosta do 4, porque eu vou ver o que ele jogou. Só o 4 e o 5, é isso. Essa é a verdade. Não, eu joguei o 3 também. É, ele jogou o 3 também. Joguei, claro. Gostei muito do 3 também. Você jogou o quê? E o quê? O 3 só faz sentido por causa do 1 e do 2. Ui, mas eu tenho medo. Mas ele só faz sentido por causa do 1 e do 2. Ele não faz sentido. Você jogou o jogo e você não entendeu. Não, eu achei que não tinha explicação pra torre. Exato, mas tem. The Midnight Tower, Midnight Hour. É, tem, cara. Tem, velho. No 3 já tem o Igor, né? Ou não? Sim, tem. E começa o Igor desde o começo, né? Acho que sim. Então é no 2 que explica quem é o cara que vem antes e por que o Igor tá lá, cara. É isso, velho. É, vamos concentrar ali. A gente fazia um podcast de persona, a gente precisa jogar todos os jogos. Sim, exatamente, jogar tudo de novo. O Will joga tranquilo. A gente vai precisar de uma vida. Eu lembro. Então, não faz isso aí, né? É. Vamos encerrar aí, porque senão a gente vai ficar numa discussão infinita. A gente desandou muito, mas essa não funciona o podcast. Pra podcast bom é isso, é sinal que a gente tá entrosado, tá ligado? Isso, exatamente, pô. Não falando das coisas normais, cara. Pô, dá pra ficar tipo, ai, não, você quer dizer que você tá falando de como o God of War foi incrível. Ah, vai dar o cu, vai dar o cu. A gente tá falando de algum outro grau disso aí. Tô feliz. Estúdio de Giro e Astro Boy. Isso é exatamente, cara. O remake de God of War tira a essência do God of War. É, cara. Mega Man RPG, cara. É isso. Mega Man bootleg. Ou eu gostaria de defender, inclusive, o Mega Man 7, tá? Todo mundo fala que é um x7, que é um lixo. E falam que é um lixo. E eu gosto dele, então eu gostaria de defender ele. Abraço. Eu não defendo a série X, então tá tudo bem. Eu não defendo... A minha defesa é pra série ZX e pra Battle Network. Adeus. Eu dei os cada um numa parada mesmo, né? É isso. Só vamos. Ele não, cara. Tem gente que defende Legends, Gui. Ah, é verdade. Eu tenho memória de ficar no mesmo as duas missões do Legends a minha vida inteira, quando era criança, no Playstation 1, tá ligado? Mas tinha os coelhinhos na neve, velho. Mas e aí, público? Você teve um PS2? Você ainda tem um PS2? O que você jogou no seu PS2? Provavelmente sim e sim. Sim e sim, né? Agora a pergunta. Qual é o melhor jogo de PS2? Pra ti, assim, ó. Escreve aí qual é o melhor jogo de PS2. Pode ser qualquer um. Talvez só tu conheça o bootleg lá que a gente não falou aqui. Talvez você seja do time que joga os mainstream e tudo mais. Se você ouviu até o final, diga qual é o melhor jogo de PS2. É isso. Tá bom, meu povo? Então vocês, meus queridos. É isso. Estamos indo aí. Compartilhe com seus amiguinhos. Acesse aí nossas redes sociais, que estão reativadas. Estamos aí recolocando as coisinhas aos pouquinhos. Estamos no Instagram e no Twitter como DLCnerd. Ah, e quem puder usar, principalmente o Apple Podcasts, galera, e puder nos avaliar lá, cara, deixar um comentário positivo. É bem bacana, é bem importante, tá? Que isso faz o podcast divulgar demais. Por algum motivo inimaginável, o Apple Podcasts ainda é um puta centro pra divulgar podcast, sabe? Mesmo hoje tendo Spotify e essas coisas. Também é muito importante, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. E até mais. Falou. E até mais.